Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora do Fute Vamos começar mais um Mercado da Bola pra vocês E hoje pessoal, vamos falar um pouquinho da novela Cristiano Ronaldo A gente já vai entrar em mais detalhes Mas antes de começar esse vídeo pessoal, como de costume Caso você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo Deixa aquele seu like pra fortalecer o nosso trabalho E se possível, compartilha esse vídeo com um amigo, beleza? Então sem mais enrolações galera, bora pro vídeo Depois das primeiras informações vindas da imprensa inglesa A respeito de um possível acerto do Cristiano Ronaldo com o Borussia Dortmund O jornal alemão Bild afirmou aí nesta quinta-feira Que o atacante português quer se juntar ao clube para esta temporada A publicação informou ainda que o empresário do Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes Está oferecendo o atleta pro Borussia Dortmund Que vem cogitando a possibilidade de contratar o português Porque perdeu aí o atacante Haaland para o Manchester City Um dos fatos positivos do clube alemão é o fato de estar na Liga dos Campeões Competição que o Cristiano Ronaldo deseja disputar Já que o Manchester United não vai jogar a Liga dos Campeões Está classificado pra Liga Europa O Cristiano Ronaldo quer sair do Manchester United pra jogar a Liga dos Campeões A chegada do português ao Borussia Dortmund também seria importante Pro técnico do Dortmund Que colocaria o jogador como uma das figuras centrais da sua equipe Assim como ele fazia com o Haaland O Haaland era um jogador que jogava centralizado Com pontas ali servindo ele dentro da área Então é o estilo de jogo que o Cristiano Ronaldo Nessa etapa da carreira dele vai gostar demais Porque o Borussia Dortmund vai proporcionar isso pra ele Várias bolas dentro da área O Cristiano Ronaldo não vai precisar sair tanto de dentro da área Pra buscar o jogo Porque o Borussia vai propor isso pra ele Ele vai poder jogar ali mais dentro da área, mais perto da área Então com isso o Cristiano Ronaldo tende a fazer muitos gols na Bundesliga Assim como fez o Haaland Haaland em 29 jogos marcou 30 gols Então é muito por conta desse estilo de jogo ofensivo Que o Borussia Dortmund proporciona Então no meu ponto de vista O Cristiano Ronaldo no Borussia Dortmund cairia como uma luva Depois da saída do Haaland O Dortmund chegou a contratar o Sebastian Haller Mas o Haller infelizmente não vai poder jogar futebol por algum tempo E com isso a chegada do Cristiano Ronaldo ficou ainda mais forte A possibilidade da chegada do Ronaldo ficou ainda mais forte lá na Alemanha Pra fortalecer o Borussia Dortmund É uma contratação muito legal no meu ponto de vista Eu gostaria demais de ver o Cristiano Ronaldo atuando na Bundesliga É um campeonato completamente diferente De Premier, enfim Eu acho que é um campeonato muito bom pro Cristiano Ronaldo E eu acho que pro Borussia também vai ser muito bom Porque vai ganhar um jogador de extrema qualidade Então vamos ver os próximos dias Quais vão ser as movimentações de Cristiano Ronaldo De Borussia Dortmund A respeito dessa contratação E mais informações a gente vai trazer pra vocês aqui no canal Então fiquem ligados Ativa o sininho e se inscreve aí pra você não perder nada, beleza? O vídeo vai encerrando por aqui Um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até mais Um grande abraço a todos